Pensa nessa pergunta que eu vou te fazer Top 5 do Olimpia de 2021 Na sua opinião na Mens Fisic Não responde ainda, vai pensando Enquanto isso eu quero falar com você Que está assistindo esse podcast maneirão Aqui da Universidade Maromba Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva A gente vai ter podcast toda semana Toda semana De preferência duas vezes por semana Né Caio? Vamos começar depois a fazer duas vezes por semana Fazer um convidado e um nós dois Falar mal dos outros Resenha braba, contar mentira Falar groselha Se você quer fazer parte da Universidade Maromba E se tornar Parte do nosso esquadrão do conhecimento Da musculação brasileira, cara O link está aqui na descrição Assim que acabar esse podcast você pode encontrar as informações Venha fazer parte do nosso time Apenas R$34,90 por mês Menos que R$1 por dia você fechar no anual Você vai ter a melhor informação Sobre musculação de toda a internet Porque os melhores professores estão aqui conosco Tá bom? Um abraço O que vocês estão olhando pra mim? Eu tô olhando pro lugar errado Valdemar Guimarães Raim Lê Cara, tem muita gente Muita gente, cara O Kaique Pro já deu Paulo Muzi vai vir nesse segundo semestre Você Eu É... Maurício Bueno O cara que tá mandando muito bem nas poses agora no Brasil Vai dar aula nesse segundo semestre com a gente O André Pagé O André Pagé O Pacho dá aula de treino Sem contar Sem contar, Caio Botura Nos atletas que já estiveram na plataforma Kaique Isa Brandão Brandão Correia Correia Em breve, Eric Natalia Coelho Natalia Coelho Vamos trazer o Eric pra fazer um conteúdo pra gente também Ericão Top 5 Misserolímpia 2021, cara Cara, acho que esse ano vai ser um... Vai ser punk, mano Assim, eu acho que... Pra mim, quem vai vir forte Brigando... O Brandon, né? O atual campeão Todo mundo vê ele ali Que ele vai brigar Ele vai ficar em primeiro ou segundo Na minha opinião Mas quem eu acho que tem grande chance De se levar esse ano é o Kyron É O Kyron Holden Ele tá vindo aí Cabuloso Sim E eu vejo ele... E ele tá só... É, então tipo assim Ele já foi duas vezes Terceiro lugar Ele foi duas vezes Terceiro lugar, né? Passado e não retrasado Então assim, é um cara que... Você acha que o Ray vai cair? Eu acho que cai Eu acho que cai Primeiro, o Kyron já levou o Ray no Pittsburgh Que teve agora Então assim, o Kyron é um cara que eu tô vendo assim Eu vejo ele superior ao Brandon Caraca, mano Principalmente de costas Principalmente de costas Então assim, eu acho que pra mim o top 1 ali vai ser... Kyron ou Brandon? Kyron ou Brandon Vai brigar entre a primeira e a segunda posição O Raymond, eu acho que ele cai Terceiro ou quarto? É, então Terceiro ou quarto Quem que tá na briga com ele ali, André? Você acha que dá pra dele? Véi, eu vou colocar a Kaique nesse top 5, velho Ô, caraca, hein? Eu aposto muito em Kaique Kaique tá grande, né, mano? Você acha que vai dar tempo dele secar? Falta pouco, hein? Ô, ele tá secando a cada dia É, ele seca rápido Outro dia foi engraçado Eu tava fazendo vídeo com ele na academia, né? Ela tava ensinando pra ele o ajuste de luz Ah Eu falei, ó, velho Aí você clica na tela E arrasta um pouco pra baixo E quando eu tava fazendo ele... Ficou mais seco hoje, hein? Tipo assim, ele viajando, tá ligado? Desveceu que eu tava filmando Cara, o Kaique viajava assim Aí eu falei, caralho, você é estranhão, velho Eu encontrei você e Kaique E a gente trocou mó ideia E na época o Kaique... Ele tinha só ganhado, acho que o... Não sei, mas ele tinha qualificado pro Olympia É, ele já tinha ganhado no Brasil Em 2019, é Mas ele não tinha marca ainda, acho Não Lá ele tava bambiando É, mas eu lembro que eu fiquei trocando mó ideia com o 6-2 Foi da hora pra caramba Foi E ia nessa... Ele não tinha até quantos seguidores nessa época também Ele era... Ah, ele foi a primeira aparição dele no Brasil Ele deu um crescidinho ali Porque ele competiu no Brasil, né? Aí foi bem visto Mas eu converso com o Kaique desde 2017 Antes dele se tornar profissional Muito antes disso Ele tinha, sei lá, 800 E o Kaique mandava mensagem, pô, no direct E aí eu chegava pra ele e falei Velho, toma vergonha na cara, caralho Olha o seu tamanho, pô Você já é físico de profissional